Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Acesse www.jillstore.com.br Fala cambada, beleza? Olha nós aqui outra vez. Dessa vez eu estou com a presença especial aqui do Renato, que é integrante da equipe Endless. E graças ao Renato que eu consegui trazer todo mundo aqui para vocês conhecerem. Então, dando a palavra ao Renato. Fica à vontade Renato. Opa, obrigado pessoal pela presença. É um prazer estar aqui hoje falando no toque, o pessoal do toque do Tuks, que abriu essa possibilidade para a gente, mas com todo mundo da comunidade tech. E, na verdade, isso é mais que um prazer, é um sonho, né? Um bom tempo, há quatro anos atrás, a gente sonhava um dia poder chegar nesse momento. Entendo que muito trabalho foi feito por detrás disso e muito esforço. E para a gente fazer estar aqui hoje, poder apresentar alguma coisa para vocês. E é isso. Eu posso me apresentar um pouco aqui agora, mas fique também à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, tá bom? Gabriel, estou aqui aberto para a gente conversar e trocar mesmo. Acho que esse é o objetivo principal dessa conversa. Me apresentando um pouco, meu nome é Renato Peixoto. Eu trabalho na Endless, praticamente desde o começo da Endless. Estou aqui na empresa há mais ou menos uns quatro anos. Hoje estou no Brasil, Rio de Janeiro especificamente. Vocês já viram os vídeos anteriores, né? O vídeo da Camila, o vídeo do Gilmar, o vídeo da Roberta. Eu faço parte do nosso time, que a gente chama de Ground Team, que é o time de campo. Apesar da palavra não traduzir tudo o que a gente faz. Responsável por toda a parte de operações que envolvam as nossas ações no campo. E eu também estou fazendo um trabalho muito forte com essa questão de, como a gente chama, como a gente fala na empresa, Community Builder, que é esse relacionamento com as comunidades. É construir um relacionamento com as comunidades. Esse é um dos objetivos muito grandes da Endless. Assim como a gente fez com os nossos usuários, com o sistema inteiro, todos os próprios computadores da Endless também, tudo foi feito com e para os usuários, conversando diretamente. Nós também queremos conversar com as comunidades tecnológicas, com o pessoal que entenda um pouco mais também a tecnologia, que tem uma voz. A gente quer justamente dar essa voz a todos. A oportunidade para que todos possam comentar, possam trazer suas opiniões, para que a gente possa realmente cada vez mais construir um caminho em conjunto. Eu acho que esse é o caminho. O caminho para grandes mudanças no nosso mundo, que é esse trabalho colaborativo. Onde as pessoas, elas trocam. Mais que criticar, elas constroem em conjunto. Através da opinião dos outros e escutarem. Então, isso é mais ou menos o que eu faço hoje na Endless. Para quem viu os vídeos da Camila e do Jumar, entenderam um pouco mais o que é o Ground Team, o que é essa essência da Endless. E para mim é uma coisa muito forte, que é, tem um dos valores da Endless, eu não sei se alguém comenta, se algum de vocês já sabe, mas um dos principais valores da Endless, talvez até o principal, que é existir para os usuários e se manter humano. Isso é uma das coisas muito fortes aqui na Endless. E para mim é um dos maiores pilares nossos, que é o que a gente usa principalmente na nossa equipe, que é a equipe de campo, que é uma equipe que conecta o nosso usuário, o nosso público-alvo, o nosso consumidor, as pessoas, a todo o resto da empresa. A toda a empresa como um todo, para que a gente possa desenvolver algo de valor para as pessoas, que realmente atendam as necessidades, atendam aos sonhos delas. E dessa forma, eu consigo cada vez mais desenvolver um produto que abranja o todo e principalmente atendam às necessidades e que ajudam as pessoas. A gente fala muito que o computador é muito mais do que um computador. O computador pode ser acesso à saúde, educação, entretenimento. Então, esse valor da Endless, de conexão com os usuários, de se manter humano, é muito importante. A gente tem sim, por essência, os pés no chão. E é uma coisa que eu me orgulho muito, de poder ver grandes desenvolvedores de grande nome e de renome no mercado indo para as comunidades com a gente, entrando na casa dos usuários, tomando café junto com eles, escutando as histórias e desconstruindo um pouco o que a gente entende, os nossos pré-conceitos, as nossas ideias já formuladas, como a gente enxerga a tecnologia, porque isso é muito importante. Todos nós temos uma visão da tecnologia. Todo mundo entende a tecnologia de alguma forma, alguns muito mais do que outros. Mas no momento que a gente vai para o campo e que a gente vê, desde o usuário mais básico, que nunca usou o mouse na vida, a um usuário mais avançado, que sabe até mesmo como fazer compras online, e você começa a conversar com todos, ver as dificuldades, ver como é que eles usam realmente, utilizam a tecnologia, é que a gente consegue, cada vez mais, construir uma mentalidade de, ok, como é que essa tecnologia deve ser utilizada hoje para o mundo? Como a gente consegue atender as necessidades de todos? Como a gente consegue impactar nesses números que a gente fala, dos 5,8 bilhões de pessoas, hoje no mundo ainda sem o computador? Nas bilhões de pessoas, sem acesso à informação, à conectividade? A gente fala muito nesse caminho que vai ocorrer, mas não é agora. Se você parar para pensar no campo de refugiados, ou no mar rural da Guatemala, ou até mesmo aqui no Brasil, no norte do Brasil, nas áreas mais desconectadas, ainda não há investimentos para que chegue a informação lá, para que o acesso à informação esteja presente lá. E como é que a gente consegue solucionar isso? Então, eu acho que o que a gente vem construindo é muito com base nessa perspectiva de manter os pés no chão, se conectar com o público-alvo, entender isso a fundo. Tudo que a gente fala, isso é uma coisa bem importante também, tudo que a gente fala veio com base em experiências próprias nossas, pessoais nossas, que nós vivemos com pessoas. Até as imagens que a gente usa, os vídeos, as histórias que a gente compartilha, não é só uma estratégia de marketing, a gente conhece cada um dos usuários por detrás das imagens. Eu acho que é mais ou menos isso é um dos pontos principais para mim, e que é o que eu faço. Quando a gente fala em operação do Ground Team, que é essa equipe de campo, é justamente isso, é poder estar no campo, abrir portas, conversar com pessoas, escutar suas histórias, realizar pesquisas sim no campo, levar a nossa equipe para que ela possa interagir diretamente com as pessoas no campo. é poder fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui hoje com vocês também, de poder conversar com toda a comunidade tecnológica, escutar a opinião de vocês, porque ela é muito importante. Assim como os nossos usuários é, outra vez, a opinião de todos vocês é extremamente valiosa para a gente. Que legal, cara. E você já esteve fora também, fez pesquisa fora, que eu vi vídeos em que a Camila esteve em países aqui da América Latina, ela fala espanhol também, né? Você também esteve lá presente também, nesses outros países também, assim? Sim, sim, eu tive também. É engraçado porque na Endless, nós temos um misto de culturas muito absurdo, assim, são diversos profissionais de países diferentes que falam desde chinês, desde mandarim, desculpa, a português, a espanhol, a inglês, e esse misto é bem interessante, na certeza, bem cosmopolita. E, sim, como membro do Ground Team, eu ajudei muito nessa construção de comunidades em outros países, né? Basicamente, Guatemala e remotamente, presente na Guatemala e remotamente também no México. Contando um pouco a história, assim, a Endless, mais ou menos, há quatro anos, começou a abrir a ideia com o nosso CEO ao viajar através da Ásia, mas a gente teve como projeto piloto aqui no Rio de Janeiro, nas comunidades aqui, principalmente na Rocinha. E naquele começo, eu não cheguei a pegar o início, né? O início da Endless era um PDF. Mostrava um PDF do que era a ideia do nosso sistema operacional para as pessoas, do que a gente queria alcançar. Eu entrei logo depois desse PDF, logo com a primeira versão e comecei a trabalhar essa questão junto com a nossa equipe e com toda a empresa tentar instalar na casa as pessoas, escutar a opinião delas. As primeiras instalações demoravam horas. A gente tinha... E ainda assim, o usuário estava lá, paciente, querendo abrir a porta dele, a vida dele para a gente, né? Então, assim, eu comecei muito nesse caminho e a gente foi evoluindo cada vez mais, até o ponto onde a gente teve o nosso lançamento na Guatemala. A gente teve um projeto com o Ministério da Educação na Guatemala, onde a gente esteve em dez escolas ao redor do país, né? Mais ou menos em áreas mais afastadas. E com dez computadores que eram protótipos, o nosso, nessas escolas. E as crianças poderiam se beneficiar dele. A gente tinha um computador por sala de aula, em alguns eles tinham laboratórios. E a gente acompanhou isso ao longo de um ano. E eu participei de todo esse projeto piloto, né? Abrindo essas portas, indo até as escolas, instalando nas máquinas, instalando as máquinas nas escolas, conversando diretamente com os professores, com os alunos e participando ativamente dessa construção. Isso demorou um bom tempo, mais ou menos um ano, e também já teve o nosso lançamento no Kickstarter, como vocês puderam acompanhar através dos outros vídeos que você mostrou e tudo mais, as histórias. Logo após alcançar a nossa meta no Kickstarter, a gente teve um ônibus, né? A gente chamou de School Bus, né? O ônibus escolar, sem internet, onde era um ônibus escolar daqueles bem americanos, a gente remodelou ele todo, botou computadores Endless e cruzou a fronteira dos Estados Unidos e México e fez uma viagem através do México nas comunidades para mostrar ao computador, receber as pessoas, escutar a opinião delas. E dessa vez, eu não estive presente, foram outros membros da minha equipe, do Ground Team e também da Endless, mas eu também ajudei ativamente, junto com as outras pessoas da nossa equipe, a construir isso, fazer isso acontecer. Tudo isso envolve muito planejamento e muito diálogo também, muita preparação para a recompensa. Que legal, eu achei isso demais. Eu notei, assim, que, bom, adicionei a Camila, você, o Gilmar, tudo no Face, eu notei que você é muito presente ali na favela da Rocinha, ou em outras favelas também, você está sempre presente ali no meio da comunidade, né? Essa é uma coisa muito marcante para a gente. A gente fala, para a gente realmente conhecer nossos usuários, a gente tem que estar presente. A gente tem que estar onde as pessoas não querem estar e a gente quer estar. E essa é a verdade. E a gente está lá, a gente está assim, por exemplo, como eu falei no início da Endless, eu fiquei basicamente morando na Rocinha durante seis meses, com 20 técnicos instalando o Endless na casa das pessoas, tentando coordenar isso tudo. Não só isso, mas a nossa equipe também era uma equipe, a gente fala muito em só, é uma equipe mista também, que é composta por pessoas também de soft skills, que a gente fala, que são de habilidades mais humanas também, de conexão com as pessoas, de saber se comunicar. Por exemplo, na nossa equipe, do Ground Team, nós temos o Gilmar, que mora na Rocinha também, então quer validação maior do que essa, do que uma pessoa que vem de dentro também, que conhece, que sabe como conversar com as pessoas, que tem uma validação. Então, sim, nós estamos em muitos lugares, em áreas rurais da Guatemala, nós estivemos, sim, dentro de campos refugiados na Jordânia, Camila, morando lá um tempo na Jordânia também, temos pessoas na Índia, na China, no Haiti, por exemplo, a Camila também acabou de voltar de uma viagem do Haiti, a gente tem um projeto lá com o pessoal do Hope for Haiti, e é isso, né? É justamente estar junto com os nossos usuários, é estar presente, localmente mesmo, porque essa validação tem que vir de dentro, você tem que saber trabalhar com as pessoas de uma maneira bem humana, você tem que saber se comunicar com as pessoas em cima de tudo, e para se comunicar é aquele velho, e bom, velho ditado, o olho no olho, é isso que gera confiança, é ter tempo para as pessoas, acho que as pessoas hoje não têm tempo, e o tempo é uma coisa importante, o tempo é o que gera esse relacionamento, o tempo é o que gera respeito, confiança, que é isso que a gente está fazendo aqui, nós estamos dando tempo a nós mesmos, a escutar o outro, a escutar opiniões diversas, e a construir dessa forma. Legal. Então, sim, só para não tomar muito o seu tempo, que você também andou doente esses dias, o pessoal tem que saber isso, que mesmo estando doente, você está aqui presente para poder conversar com o pessoal, só mais duas perguntas, a primeira é a seguinte, você falou, por exemplo, campo de refugiado da Jordânia, é para poder abrir mais também a visão nossa sobre o que é a realidade de fora, chegou algum momento que vocês tiveram alguma dificuldade, por exemplo, até de morte, não sei, porque em campo de refugiado as pessoas vivem em certa opressão, então, chegou algum momento de dificuldade assim? Essa é uma boa pergunta, a gente até fala internamente sobre isso também, há quatro anos a gente vai para o campo, há quatro anos, desde o início, a gente nunca teve nenhum problema, nenhum problema, mas por quê? E isso é muito importante, eu acho que porque isso envolve um trabalho de planejamento, de organização, de conhecimento, de estar presente, a gente não simplesmente entra e sai entrando como primeiro que bota o pé na porta, a gente constrói relacionamentos, eu acho que quando você constrói relacionamentos, você entende como funciona a dinâmica e as locais, seja no campo de refugiados, seja dentro da favela da Rocinha, seja dentro da Maré, seja numa área rural da Guatemala, seja em Dourados, aqui no Brasil, na fronteira com o Paraguai, nós também estivemos por lá, estar presente, que você se conecta com as pessoas locais de uma maneira autêntica e verdadeira, onde você quer entender realmente a realidade delas e dessa forma como você pode melhorar e elas enxergam isso, eu acho que isso traz mais segurança para você, você passa a trabalhar junto com esses hubs locais, com essas pessoas que são formadoras de opinião local e que tem uma validação, que as pessoas respeitam, então é isso que a gente faz, eu acho que assim como a gente está aqui hoje falando com você e você leva a nossa oportunidade, a nossa voz adiante, nós também fazemos as mesmas coisas no campo, conversando com as pessoas locais, com formadores de opinião e eles justamente levam essa validação e eles é que trazem a segurança para a gente também, então esse é um ponto bem relevante para a gente. É óbvio também que a gente sabe que existem lugares e a gente entende os códigos locais, essa é a grande diferença, entender os códigos locais e respeitá-los é a chave do sucesso, para a gente manter essa marca de quatro anos até agora sem nenhum acidente sequer. E quando eu falo que a gente já levou até pessoas que você não imagina para dentro das comunidades, fizemos eventos dentro das comunidades, fizemos festas em áreas rurais na Guatemala, onde pessoas falaram que não era possível, tivemos eventos também dentro da favela da Rocinha também, junto com os usuários e diversas pessoas da nossa equipe, tudo na mais perfeita tranquilidade. essa validação real que existe. Que legal, é isso que a gente tem que aprender, respeitar o território local, as regras, os costumes locais, assim a gente consegue ir muito adiante. Até mesmo nesse universo tecnológico, na comunidade tecnológica, entender que todos têm importância aqui. Eu acho que isso é muito importante para a gente. Não importa se um veste uma camisa, se o outro veste a outra, se um prefere um sistema, se o outro prefere o outro, eu acho que todos temos que entender que a gente está juntos no mesmo barco, que é o barco de uma transformação, que é o barco de buscar uma qualidade de vida, ter acesso à informação. Cada um pode seguir um caminho, eu acho que a gente tem que ter liberdade para isso. Mas o mais importante é que a gente consiga conversar em equilíbrio, em harmonia, que a gente consiga construir em conjunto e discutir e levar cada vez mais a evolução para todos os lados. Legal. Então, assim, a última pergunta só para agora finalizar mesmo e te deixar livre é que, assim, geralmente eu gosto de ver, assim, quem é a pessoa antes da Índeles, né? Por exemplo, a Roberta, ela era do Hotel Urbano, a Camila já trabalhou e até em campo de futebol, o Gilmar, ele falou que o sonho dele era ser guia turístico. Quem é o Renato antes da Índeles? O que você fazia? Sua profissão? Eu não sei se pode ir ao AIS ou não. Não pode, sem problema nenhum. é só um termo interessante, na verdade, porque, outra vez, assim como a gente, como eu falei para você aqui mesmo, a gente tem um misto de culturas muito grande, pessoas falando diversos de homens, e que é muito bom isso para a gente, a gente também tem um misto de pessoas com habilidades diferentes, com expertise completamente diferente do que a gente faz e que se mesclam de uma forma que simplesmente soma no caminho que a gente quer seguir. Igual aquele velho discurso do Steve Jobs, onde ele fala que ele não sabia por que ele está fazendo diversas matérias, por que ele está buscando alguns conhecimentos específicos, mas lá na frente ele entendeu como aquilo agregou a ele. Então, assim, sendo bem transparente com você, minha primeira formação é sobre biólogo marinho, só para você entender. Oh, que legal! E eu trabalhei durante muito tempo com comunidades, principalmente comunidades pesqueiras, principalmente nessa questão de educação ambiental, então, daí vem muito essa minha frente de saber falar com as pessoas, de querer estar onde as outras pessoas não estão. Perdão, meu cachorro de cara. Imagina! De querer estar onde as pessoas não estão e entender a história das pessoas, então, daí vem esse meu lado. Mas depois eu também busquei um lado mais profissional, eu também me formei em marketing na Universidade de Barcelona, estive um tempo no Brasil lá, fiz comunicação aqui para a SPN também aqui no Brasil, e hoje até estudo cinema, só para você entender. Que legal! É mesmo pela Endless, engraçado, porque eu vou muito para o campo, eu estou muito com as pessoas, eu fio muitas histórias das pessoas, isso me deu uma paixão absurda por querer levar essa história diante das pessoas, por querer produzir documentários, e não só da Endless, mas de fora também. Então, assim, foi um apoio até interno que me deram, e foi bem interessante isso. Mas são, assim, são expertise que se somam, e que cada vez mais se complementam. Então, eu já trabalhei, eu trabalhei muito nessa frente educacional, muito nessa frente ambiental, social, junto com comunidades, e também tenho uma formação técnica, sou formado pelo Cefete, aqui do Rio de Janeiro. É uma coisa meio mista, assim, se somaram, se somaram nessa grande demanda que é entrar em comunidades, abrir portas, saber falar com as pessoas, saber apresentar o nosso produto, saber realizar pesquisas de campo diretamente com usuários ou com o mercado, realizar vídeos, compartilhar histórias das pessoas. Então, assim, são diversas frentes que se abriram e que trouxeram, diversas frentes que me ajudaram a poder ajudar a Endless. Que demais! Que demais! Nossa, você tem um baita de um currículo, hein? São algumas coisas, a gente tem que fazer bastante coisa. Que legal! Bom, então é isso, foi pra poder apresentar ao pessoal, a você, eu te agradeço novamente, que graças a você que consegui fazer todo esse, vamos dizer, essa maratona Endless, no canal Toca do Tux, né? E também, ainda, inclusive, eu vou tentar trazer a Mariana aqui, que também, ela deu essa força pra poder fazer isso acontecer, só que ela tá meio tímida pra poder vir. Mas ela vai vir. Vai sim, com certeza, a Mariana é super acessível. Ela esteve com a gente, por exemplo, quando eu conheci a Mariana nos nossos lançamentos foi a Guatemala, na nossa festa de lançamento do nosso primeiro produto lá na Guatemala. Porque ela tava escrevendo um artigo também sobre a Endless, e são histórias incríveis que vão se complementando, de pessoas que vêm acompanhando a gente e fazem parte da nossa história. Hoje a Mariana tá com a Endless, graças a Deus. Se você me deixar, eu adoraria fazer um convite a todos aqui. Pode deixar, todo bem. meu principal objetivo é esse, é poder conversar com a comunidade tecnológica. E eu faço um convite a todos vocês que conhecem pessoas, que conhecem instituições, infocentros, escolas, pequenos técnicos em áreas rurais, em áreas mais desconectadas, que nos ajudem, que coloquem a gente em contato com essas pessoas. Se vocês acharem que existe alguém que possa se beneficiar do sistema, que possa conversar com a gente, nós estamos super abertos. Eu tô aqui super aberto a conversar, escutar a todos e a gente precisa disso. Eu acho que, como eu falei, se a gente quer evoluir, melhorar dia após dia, eu acho que vem através desse diálogo direto, principalmente com todos. A comunidade tecnológica é muito importante e a gente tá aqui aberto pra isso. Legal. Ótimo. Qualquer coisa, pode me passar se tiver algum link, eu deixo na descrição aqui do vídeo, tá? Claro, sem problema. O pessoal não pode entrar em... Oi? Claro, sem problema nenhum. Legal. Eu deixo aqui na descrição o pessoal pode entrar em contato. Eu vi que no site da Endless tem Fale Com Vocês e tal, mas se tiver algum... Se tiver algum outro link ou um e-mail pra poder entrar em contato, eu deixo aí na descrição. E vamos aguardar mais contribuições aí pra evolução do negócio. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade, Gabriel. Poxa, eu que agradeço por ter aceitado o meu convite, viu? Maravilha. Um ótimo final de semana pra todos e é isso. É isso aí, galera. Bom final de semana, um abraço e falou. Hey, guys. We are here with students in our first school at Guatemala. I'm gonna say hi to you. Say hola. Hola para eles. Hola, English. Hola. Todos juntos. Hola. Hola. Muy bien.